Vem de cima, vem de cima, vem de cima. O Cidade Alerta segue com tudo na tela da Record Goiás. O Cidade Alerta é ao vivasso. E olha só, hein, teve troca de tiros agora há pouco. É notícia urgente aqui na tela do Cidade Alerta. Olha só as imagens lá, ó. Eu vou voltar agora aqui com o pessoal da Rotam. O Tenente Tiago tá aqui comigo. E ele vai trazer a informação. Onde foi, quem eram esses homens, resultado da ocorrência. Conte-me tudo, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Foram dois criminosos, na verdade. Criminosos com o Tomazes. A troca de tiros aconteceu aqui na capital mesmo. Um deles era bastante reincidente no mundo do crime, com diversas passagens em vários estados da Federação. Pará, Roraima, São Paulo, Tocantins, Goiás, Distrito Federal. Era um famoso ladrão de banco que costumava usar até explosivos nesses crimes. Também tinha o crime de homicídio, o próprio crime de roubo, o crime de tráfico. E o outro criminoso que estava com ele era um traficante que também tinha passagem por furto. Esse primeiro que eu citei pro senhor, Branquinho, ele saiu recentemente da cadeia e já estava reincidindo no crime. E esse segundo, a gente tem informação, além da ocorrência de hoje, a última ocorrência de tráfico dele, ele estava com mais de 100 quilos de drogas. E outra informação também interessante que a gente quer ressaltar é que o pai deste segundo criminoso que eu citei também confrontou com a polícia militar aproximadamente, salvo engano, seis dias atrás. Como é que é? Lá era de pai pra filho? O crime era um negócio de família? É, a informação que a gente tem é que o pai também era um criminoso, tinha uma ficha extensa, uma longa ficha criminal. Confrontou com a equipe do BOP recentemente. Hoje o filho dele, né, estavam os dois, esse que saiu recentemente do sistema criminal, do sistema penal, que já estava reincidindo. Acreditamos, né, que ele estava em conjunto com esse traficante já pra conseguir levantar uma grana, porque saiu recentemente da cadeia, né, tinha a vida aí, tinha que se sustentar. Então, recorre ao meio mais fácil, porém, o que a gente abomina, né, o meio do crime. É, e esse meio a gente sabe que o fim não dá pra ser outro. E aí, foi lá no Cachoeira Dourada, ali perto do Novo Horizonte. Como é que foi a situação quando vocês chegaram? Graças a Deus o treinamento da Rotam tá em dia, né? É, inclusive hoje, no período da manhã, nós estávamos em treinamento, passamos a manhã todo em treinamento. É, nós saímos do treinamento e já existia uma operação, é, que havia levantado informação através de serviços de inteligência, de várias agências de inteligência da Polícia Militar. PM2, CPC2, inteligência do BOP, né, do CME. E a gente tinha informação de que esses dois estariam juntos, né, para a possível prática de crime, tráfico de drogas. Nós montamos uma operação através de um bloqueio. Quando eles nos viram, empreenderam fuga, não obedeceram a ordem de parada. Nós iniciamos um acompanhamento, e esse acompanhamento, embora curto, foi eficaz. Nós conseguimos alcançá-los, verificando que não conseguiriam empreender essa fuga, eles desceram rapidamente do veículo já, disparando contra a equipe de Rotam. E, como o senhor bem disse, e como eu também relatei, nós treinamos incessantemente para que voltemos, né, para nossas casas com vida, para o seio de nossas famílias. Deu tudo certo, graças a Deus. É, o desfecho escolhido foi o óbito mais escolhido por eles. Muito obrigado, Tenente Tiago. Manda aí a nossa saudação a todos os policiais lá de Rotam. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado.